Olha o musical de Gasson chegando com mais uma música pra vocês Louvando a Deus em Xamamé Ajuda este projeto compartilhando este louvor E se embora sim então Barrado em frente a igreja, sem coragem de entrar Sinto uma voz chamando, não tenhas medo, pode chegar Eu estava à sua espera, o seu lugar estava a aguardar Sabia do seu retorno, ovelha do meu rebanho Eu estava a te vigiar Oh bom filho, a casa torna para a alegria do pai A mesa já está arrumada e seus irmãos já vão chegar Com alegria eu te recebo, pra partilhar a comunhão Corpo e sangue de Jesus Cristo, deu sua vida em sacrifício Tornou-se vinho e pão Era Deus a me chamar, a minha vida fez mudar Trouxe a esperança de um mundo novo chegar Era Deus a me chamar, quanta alegria isto me dá Ir para a igreja de Jesus Cristo adorar A você do outro lado Ouvindo ou liga o som Coloque nas mãos de Cristo, sua vida e seu coração Ele vai lhe ajudar, sua vida vai melhorar E o cansaço que você sente, logo estará ausente E a Deus vamos louvar, a nossa vida faz mudar Paz e esperança, só Ele pode nos dar E a Deus vamos louvar, quanta alegria isto nos dá Ir para a igreja de Jesus Cristo adorar Música E a Deus vamos louvar, quanta alegria isto me dá E a Deus vamos louvar, quanta alegria isto me dá